400 mil pessoas ainda sem energia elétrica, de acordo com o boletim da Defesa Civil, mais de meio milhão de pessoas desalojadas ou desabrigadas, 10 municípios estão sem serviço de telefonia. A BR-116, uma das rodovias mais importantes que corta o Estado, tem um trecho de interdição, depois que um pilar de uma ponte sobre o rio Caí ficou comprometido e pode colapsar a qualquer momento. Essa via é uma importante ligação para a Serra Gaúcha. Por isso a gente vai acionar a nossa reportagem, a reportagem da CNN no Rio Grande do Sul, Isadora Aires em Porto Alegre, Pedro Teixeira em Canoas. Vou começar com o Pedro, que está numa das cidades mais afetadas, mais de 150 mil pessoas afetadas só na cidade de Canoas, uma das maiores do Rio Grande do Sul. Pedro, boa tarde às suas atualizações da situação de momento. Oi, Yuri, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Voltou a chover aqui em Canoas, é uma chuva leve, mas é uma chuva persistente desde a última sexta-feira. Está chovendo por aqui, o que aumenta ainda mais a preocupação das autoridades, principalmente com relação a possíveis deslizamentos e também com relação ao atendimento das pessoas que estão nas áreas alagadas. Sobre esse caso que você falou, o BR-116, uma das principais vias que inclusive corta aqui a cidade de Canoas, cruza por Canoas, vai em direção a Novo Hamburgo, São Leopoldo. É uma via super importante, essa pista teve o tráfego interrompido momentaneamente e na ponte que foi atingida pelas fortes chuvas, esse deslizamento que atinge toda a região do Rio Grande do Sul. Além disso, a gente está acompanhando a mobilização de voluntários aqui nessa região. Essa é uma das regiões que dão acesso a vários bairros aqui de Canoas. Seguindo aqui mais para trás de mim, tem o Matias Velho, que é um dos principais bairros da América Latina. Abriga mais de 80 mil pessoas do lado direito da imagem. O Francineudo, inclusive, vai mostrar para a gente. Tem o acesso também ao bairro Harmonia, que também é um dos grandes bairros aqui de Canoas e que também está completamente inundado. Essa é a mobilização dos voluntários aqui nessa área de Canoas. A gente acompanhou também a entrada em um outro ponto dos bombeiros e também da Força Nacional que estão atuando na região. Tem uma preocupação, viu, Yuri? Isso persiste, pelo menos por enquanto, com relação à segurança. Tem muita gente que decidiu voltar para as casas com medo dos saques, dos roubos. E aí isso tem complicado ainda mais o trabalho, tanto dos voluntários como também das autoridades. Tem muita gente que ainda decidiu permanecer nas suas casas por conta das questões relacionadas à segurança. E por conta disso dificultou ainda mais, porque tem muita gente, é muita demanda, é muito atendimento. Os barcos chegam e saem a todo momento aqui nessa região justamente para tentar, de alguma forma, atender todas as demandas da população com relação ao atendimento de humanos que estão ainda nas residências, entregar mantimentos para essas pessoas que estão ilhadas e que não querem deixar as suas residências. Água tem uma preocupação com relação à saúde dessas pessoas. Muitas delas ficaram, por exemplo, várias horas, vários dias no teto das residências. Decidiram ficar e ainda ficaram expostas ao frio, ao calor, à chuva. Isso tudo vai aumentando e dificultando ainda mais o trabalho dos voluntários. Tem também um outro relato, viu, Yuri? Isso é importante que a gente divida com quem nos acompanha aqui na CNN. Por quê? Porque muita gente veio na última semana, mas por razões diversas tiveram que retornar para as suas residências. Então, os voluntários aqui relataram a preocupação e a necessidade da chegada de mais pessoas para ajudar, mais pessoas que possam, de certa forma, contribuir, brigadistas, bombeiros civis, que possam atuar junto com os voluntários e também com as autoridades para atender todas essas demandas. Esse é um dos bairros, um dos acessos ao Matias Velho, como eu disse, que segue completamente alagado aqui em Canoas e com esse novo componente, né, Yuri? Nos últimos dias a gente viu a chuva chegando e agora o frio. A previsão para os próximos dias é que a temperatura fique abaixo dos 12 graus, o que dificulta ainda mais e aumenta a demanda, por exemplo, do atendimento de saúde. Muita gente fica na água, a água está gelada e aí tem casos de hipotermia, enfim, tem outras questões, outras demandas. A situação segue bastante preocupante ainda aqui em Canoas e como a gente pode ver, a cidade ainda está com a água bastante alta, a água ocupando boa parte aqui dessa região baixa de Canoas. A gente pode ver, por exemplo, nesse lugar onde a gente está é uma praça e a praça está toda embaixo d'água, o banco da praça está coberto, os outros itens aqui da praça também estão totalmente cobertos. Tem lá no fundo, o Franceneu do Palácio vai mostrar para a gente, um carro totalmente inundado, a água cobrindo quase que totalmente o carro, ainda dando os sinais da gravidade dessa situação aqui em Canoas, Yuri.